Se o seu sonho era montar um cinema na sua casa e você foi lá, comprou recíver, um super monitor de 42 polegadas, você vai colocar em qualquer estante? Não vai, né? Vai fazer uma bela estante, um projeto especial. Um projeto especial pra sua gente. Aí você fala assim, ó, tá vendo tudo aqui? Eu mandei fazer, projetei. E ó, você pode escolher madeira, o acabamento. Eucaflex é marcenaria pra fazer tudo isso. Exatamente. Então você pode desde fazer um... Aqui a pessoa que quiser fazer uma parede inteira, você vai projetar. Também vamos fazer. E mais, se você quiser até opinião de textura de parede, quadros, acessórios, né? Acessórios, piso também é muito legal pra você colocar aí na sua casa. E também a parte comercial, desde divisórias, balcões, tudo. Tudo, tudo, tudo. Vem cá. Dormitório, você fala assim, dormitório eu quero ganhar espaço, colocar bastante roupa. Olha, eles projetam tudo, inclusive, ó, com porta camarão, acessórios, né, Roberta? Vamos dar uma ideia de preço do jeito que a gente tá vendo aqui. Por quanto? 3 de 733. E tem a cama também? Você pode fazer uma cama sob medida com o colchão que você já encomendou, tá? A cama sairia por quanto? 3 de 167. Lembrando que a marcenaria, não tem essa história, ó, essa peça é igual pra todo mundo, não? E é fundamental também falar, né, que a partir das compras acima de 4 mil reais, a gente tá dando colchão para o cliente, tamanho padrão. Tá vendo? Acima de quanto? 4 mil reais. O colchão vai de presente? 3 mil e quinhentos. Hum, boa de negócio, hein? Ó, cozinha, vem cá. A cozinha, vamos dar uma ideia de preço em armários. Tá. A cozinha, essa cozinha, a partir de 3 de 900 reais. Hum, ó. Sem o... Sem acessórios e sem o granito. Mas se quiser o granito, também você tem, né? Também tem aqui. Ó, projeto completo na Eucaflex. Segunda, sexta, das 9h30, sábado e domingo até às 18h. Qual o endereço aqui? Rua Ló de Coqueira, 215. Altura? Do 1900 da Bompastor. Informações é só ligar. 591 395. Eucaflex.